Música Diante de tanto sol, nada melhor que uma boa sombra e um delicioso refresco para fugir do calor. Música No zoológico do Rio de Janeiro, as altas temperaturas do verão carioca incomodam os animais, principalmente aqueles acostumados com frio. Por este motivo, os cuidadores do zoológico mudaram a dieta dos animais. Agora, no menino da bicharada, tem até sorvete. Música No verão é uma dieta menos calórica, né? Então são mais frutas mais suculentas, mais verduras, capins. E aí entra também a parte de sorvetes e picolés para os animais onívoros. Música Os primatas ganham picolés de iogurte com popa de fruta duas vezes por dia. Alguns gostam tanto que chegam a tomar dois de uma só vez. Música Já os famintos tigres e leões são premiados com sorvete de carne. O agrado é jogado na água para incentivar os felinos a se molharem. Música Mas o sorvetão do dia vai para o urso, um dos animais que mais sofrem com as altas temperaturas. Música E ele é sortudo. A delícia vem com 30 quilos de frutas inteiras no meio do gelo. Música Do lado de fora dos recintos, os visitantes do zoológico também se divertem assistindo os animais se deliciando com as guloseimas geladas e os banhos de água. A gente ameniza a temperatura dos recintos. Então tem aspersores de água para refrescar, diminuir a temperatura, tem ar-condicionado para pinguim. A gente não faz podas de árvore para ter bastante sombra, água corrente o tempo inteiro, água fresca. E tem uma parte também que o animal, se ele quiser, ele pode sair do sol. Então tem todas essas medidas, além da alimentação. E assim, o verão vira uma grande festa para todos. Música